Eu vou começar com vocês. Mandeira, vai lá, arrasa, amigo. Vai nessa! Tá legal. Que música? Vai por mim. Eu vou botar uma música aqui que todo mundo conhece. Mandeira, vai lá, arrasa, amigo. E é tudo para real. Eu vou te dizer que é só como eu fico. Você não precisa ser fome para colocar seu sonho em acção. Você nunca vai fazer. Você vai ser a principal atração. As membros da minha nação, é o seu time de debate. Não é uma fantasia. Só lembre-me. Só lembre-me. Quando é turno-me. Quando é turno-me. Não há uma chance. Não há uma chance. Unless you take one. And the time to save. And if you live in your imagination. Tomorrow you'll be everybody's fascination. To see the bright outside of every situation. In my victory. In my victory. Just remember me. When I make it show. Leave it all to me. Leave it all to me. Leave it all to me. When I make it show. Leave it all to me. When you live in your imagination. When I make it show. Leave it all to my heart. Make it. Leave it. Make it. Leave it. Leave it all to me. Oh my God. Oh my God. Oh my God. When I make you show. Tchau, tchau.